Vamos nessa, mais uma proeza A maleta tá cheia, eu vou entrar aqui Tô de arma nova, depois eu vou explicar sobre essa arma Arma, borracha E luva Vamos nessa Aê galera minha Tô de luva nova Mudança de plano, hoje é um novo dia, não deu A introdução ficou boa Mas não deu pra mergulhar naquele dia Nesse dia que eu gravei aí A maleta tava muito forte, muita correnteza Não tive sucesso Não deu pra gravar o conteúdo E agora tô fazendo a continuação Olha o tamanho dessa lagosta aqui Niltinho Niltinho, tá mestre Olha o tamanho dessa garota Pessoal E aí pessoal, hoje é só Perto de 5,6 Arco-íris tá ali, bonito Aqui a profundidade de 14 metros Aproximadamente Maré 2,5 Maré alta Muito alta mesmo Esse rica aqui Tá mais fundo do que normal Quando a maré tá cheia aqui Cobre essas pedras Tudo aí pessoal Cobre tudo aqui Essas pedras todas Elas somem Certo? Fica tudo debaixo d'água aqui Então galera minha Vou subir aqui nessa pedra Para interagir com vocês Ok galera minha Fala comigo Dia está lindo Deus Preparou esse cenário top Aí para vocês Ó Farol da Barra Salvador Bahia Mergulhar Sentido Cabo Frio Cristo agora Hoje é um novo dia Aconteceu um fato aqui pessoal A caixa estanque Quando eu fui abrir Para tirar a câmera Para gravar agora Ela quebrou justamente A parte que lacra Que fecha em cima Ela partiu Eu vou registrar O que for possível Para vocês É um novo dia Não tive sucesso Nos mergulhos anteriores Maré muito grande Olha só que belezura Deus preparou Esse cenário lindo Aí para a gente Vamos pegar peixe para a família Para colocar na caçarola Valeu Acompanha o vídeo galera Deixa um like aí Se inscreve no canal Valeu Um abraço a todos Que acompanham o canal Renato Lobo Mídia A gente volta já Eu vou mostrar para vocês A pescaria de hoje Certo galera Porque a câmera Me deixou na mão Eu vou explicar O que foi que aconteceu A câmera Aquela trava Quebrou Eu não quis mergulhar Para não entrar água Certo O peixe da família Tá pescado Da semana Ó pessoal Meu radinho ali Que todas as manhãs É aquele radinho ali Que me salva Ele ali Ele ali Ele tá aqui Dá para ver a caudinha dele Aí pessoal A maravilha Que eu fui abençoado Estava com arma Na potência fraca Para tirar no peixinho E ela veio Na ponta do arpão Só que eu não quis atirar Estava fraca Daí eu subi Pedi a Deus Várias vezes Me desse peixe Meu Deus Para a semana santa Me desse peixe Aí eu voltei Carreguei a arma Voltei Carreguei a arma Fui lá novamente E capturei Essa belezura Ó Olhem só isso Olhem só isso Eu não vou falar O nome desse peixe Não Vou deixar para vocês Aí que sabem Comentar Certo Aí nos comentários Fala comigo Eu gosto Quando vocês comentam O tiro Não foi dos melhores Estava longe Pessoal Olha aí Um belo peixe Carne nobre É um belo peixe Adoro esse peixe Pessoal Leão você gosta? Gosta Leão? Gosta não? Aqui foi onde saiu o tiro Pessoal Não foi um tiro Bom não Que ela estava de longe O mais importante Que eu trouxe Certo? Olha aí E aqui um peruá Está registrado Vai para a caçarola Um abraço Gabriel Iva de Jesus Meu amigo Simvaldo Pessoal Eu peguei esse peixe Com arma de 110 Que meu amigo Simvaldo Do Ceará Ele fez essa arma Artesanal para mim Arma é top Ela vai para a água Amanhã de novo Eu vou registrar Essa arma Fazer um conteúdo Falando da arma De Simvaldo Pessoal E o pessoal Esse peixe tem 2 quilos 420 20 e poucos 2 quilos 420 Por que não Fala logo 2 quilos e meio Eu vou ficar mentindo Por causa de algumas gramas Eu vou ter que falar a verdade Quem sabe o nome Comenta aí Que peixe é esse Está certo? Um abraço A meu amigo Newton Que me deu Esse relógio de presente Um abraço Um abraço A meu amigo Ronald Que me deu Uma faca de presente Um abraço A meu amigo Simvaldo Que me patrocinou Com arma de Madeira Top Das galáquias É isso aí pessoal Estou contente Graças a Deus Pesquei o peixe da família Certo? Tem gente comentando Pessoal Minoria Diz que a gente Está passando fome Porque está pegando peixe Que é diversão Pessoal Eu costumo dizer A gente pesca Para o nosso consumo O lazer da gente É só um domingo Certo? Ou um feriado Porque eu trabalho A semana toda Eu não vivo disso E quem vive disso também São pessoas que são pescadores E que vivem da pesca Para alimentar A sua família E também Ganhar um sustento Um trocado Entende pessoal? Não é aquele tipo de pesca Que sai acabando com tudo E a gente pesca selecionado Não mata tudo Que se move A gente vai em busca Do peixe esportivo Apenas O suficiente Aqui Eu mergulhei Foi três horas Eu peguei dois peixes Dois peixes Aí a pessoa fala Que eu estou passando fome Já fui chamado até de assassino Mas Infelizmente A gente não pode Agradar a todo mundo Nem Jesus agradou a todos Mas Deus sabe Do meu coração Todo mundo sabe E a gente não precisa Provar nada para ninguém Tá certo pessoal? É só um desabafo Quem está comigo aí Me apoia Meus advogados Aí do canal Eu entendo também A preocupação De quem comentou Porque De certa forma É um cuidado também A gente tem que entender Mas a gente Sempre fala Nossa pesca é seletiva Não é pegando tudo Que vem pela frente Valeu? Um abraço a todos Que acompanham o canal Renato Lobo Mídia Firme e forte com vocês Aquele abraço Valeu? Fiquem com Deus Um abraço galera Fala comigo Comenta aí Fala comigo Legal aquilo ali Bora ver se vai fazer De novo Vou mostrar mais perto É o chafariz Vai Tá vendo? Tem que ser uma onda maior Olha lá Chafariz Natural Agora Aí galera minha Farol da Barra Salvador Bahia Tá vendo Tchau.